E aí pessoal, tudo bem? Estão ansiosos aí para fazer a prova do ETE que começa hoje? 17 de outubro de 2020, como vai ser? Como é que entrar? Como a gente vai acessar essa prova? Então hoje eu estou aqui para mostrar a vocês como é esse acesso. Eu sou o professor Marco Storri do canal Matemática Visuals MT. Vou mostrar a vocês aqui como entrar no site do CISEL e conseguir acessar a prova. Então vamos lá, segue o vídeo. Em primeiro lugar eu vou entrar aqui no site do CISEL, como vocês já sabem. Onde está aqui o CPF de vocês, certo? Vou pegar aqui o CPF, pronto. Vou pegar aqui a senha, coloquei. Vou apertar aqui, não sou robô. Então vai ser um vídeo bem rápido para vocês aí, para a entender. Vou botar aqui, motocicleta. Então tem aqui, tem aqui, tem aqui. Entrei. Aceitou. Entrar. Quando você entrou aqui no site do CISEL, ele vai ler aqui um pouquinho, pronto. A primeira que você entrou, ele vai estar aqui, abrir a prova. Só que antes tem um detalhe. Anote antes do seu número de inscrição. O que você vai fazer? Você vai entrar aqui, cartão de inscrição, ele vai abrir outra página. Acerta. Pronto. Esse número daqui, descrição. Tá vendo aqui, ó. Descrição. Então você vai copiar isso aqui, coloca no papel, coloca no caderno, deixa de lado de vocês aí. Não passe por essa fase aqui, não. Tem que estar aqui na mão de vocês, na descrição. Então, beleza. Você vai copiar isso aqui. Volta a página. Pronto. Você vai entrar na prova aqui. Lá vai ter uma opção que vocês vão colocar o CPF, esse número de inscrição de vocês. CPF não, número de inscrição. Tá? Número de inscrição. Você vai colocar aí, vão conseguir entrar na prova. Então lembre-se de entrar no dia de vocês, na hora de vocês. Esse botão aqui, ele só vai estar disponível, certo? Pra quem vai fazer a prova do dia. Se a prova é hoje, então tá disponível desde de manhã já. Tá de manhã, desde oito horas da manhã que tá disponível já. Pra quem vai fazer manhã e tarde. Ou noite, né? Quem vai fazer dia dezoito? Só vai estar disponível dia dezoito esse botão aqui. Senão só vai estar só esses quatro aqui, ó. Menos esse. Certo? Então só entre a CRI aqui depois que você tiver o número de inscrição. Não esqueça. Quando vocês tiver o número de inscrição e quando você, antes de entrar aqui, já bota lá de vocês um caderno, já bota um lápis ou uma caneta, certo? Pra vocês fazerem o cálculo da prova e marcar a alternativa, né? Não esqueça de na hora de marcar, botar o botão salvar. Aperta salvar pra poder ir pra passar uma questão e pra passar uma questão que é finalizar a prova. Tá bom? Segue esse espaço aí que vai dar tudo certo pra vocês aí. Como eu já falei pra vocês durante o decorrer dessa história todinha, de aulas aí referentes ao EPE, coloque em prática tudo isso. Certo? Vê com calma e lembrando que o tempo é de uma hora só, tá? Se você abrir de oito e meia, vai até nove e meia. Se abrir de nove e meia, vai até dez e meia. Se abrir de dez e meia, vai até onze e meia só. Nem mais nem menos. Se abrir a tarde, duas horas vai até três. De três vai até quatro. De quatro vai até cinco. E assim por diante, certo? Então, cuidado. Na hora que abrir, lembre-se de pegar logo o número de inscrição, certo? Até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser, espero ajudar vocês com esse vídeo. Se você gostou, deixa o likezinho aí, tá? E se inscreve no canal, passei notificado de novas informações que eu vou dar pra vocês aí referente ao EPE.